As mina que dá quebrada, tão tudo siliconada Até meti uma mala, hoje já não é mais assim Tá molhado nem em corte, sem sócio no meu negócio Não me garanto ninguém desde menor que eu sou assim Se invejoso eu nem sei quem é Pra esse cuzão aí falar de mim Quer ter minha vida mas não paga o preço Vai se fuder se entrar no meu caminho Domingo na quebrada, estrada eu vou de carenada Tipo isso que a paz piranha, elas ficam apaixonadas O talento tudo disfarçado, fuma onca os camarada Avisa, let's go, vambora que é revoada Tipo Kevin na Reebok 3 no banco de traça Tá na quebrada, baby, não te como mais Eu não te como mais Tá ligado que eu gosto de ficar arrastando os bagulho, né mano? Aí novinha, ah Elas quer fuder com nós que é chefe Rico bem novinho Banca silicone só jogando no tigrinho Pai novinha desce e ganha presentinho Senta pro tildão e depois senta pro gordinho As mina que dá quebrada, tão tudo siliconada Até meti uma mala, hoje já não é mais assim Tá molhado eu nem encontro sem sócio no meu negócio Não me garanto ninguém desde menor que eu sou assim Se invejoso eu nem sei quem é Precicuzão aí fala de mim Quer ter minha vida mas não paga o preço Vai se fuder sem entrar no meu caminho Domingo na quebrada, estrada eu vou de carenada Tipo isso que a paz piranha, elas ficam apaixonadas O talento tudo disfarçado, fuma onca os camarada Avisa, let's go, vambora que é revoada Tipo o Kevin na e-book 3 no banco de traiça Tá na quebrada, bebê, não te como mais Eu não te como mais Tá ligado que eu gosto de ficar arrastando os bagulho, né mano? Aí novinha, ah Elas quer fuder com nós que é chefe Rico bem novinho Banca silicone só jogando no tigrinho Pai novinha desce e ganha presentinho Senta pro tildão e depois senta pro gordinho Elas quer fuder com nós que é chefe Rico bem novinho Banca silicone só jogando no tigrinho Pai novinha desce e ganha presentinho Senta pro tildão e depois senta pro gordinho